E é, aqui é o Cadu, e no vídeo de hoje vocês vão aprender como levar qualquer um dos campeões em qualquer missão. Primeiro de tudo a gente vai pegar um campeão de level 6. Vocês podem ver aqui que ele não quer ir numa missão de nível 3, muito menos numa missão de nível 1. O resto das missões todas ele pode, né? Só as de nível 3 e as de nível 1 que ele não pode. Vocês vão selecionar a missão que vocês querem ir, vocês vão apertar em provisão, quando a tela da provisão começar a mudar, vocês clicam em outra fase. É só isso. Vocês podem ver aqui que eu cliquei rápido na outra missão de nível 1, eu tô com um campeão de nível 6, numa missão de nível 1, coisa que eu não poderia. Outra vantagem muito grande, é que vocês podem pegar os campeões do Call of Madness, que é o DLC, né? Que são esses mercenários que já vêm a nível 6. Vocês já pegam eles a nível 6, e eles já vêm com todas as skills abertas. E armadura e arma upado já pro level máximo. Mesma coisa, gente, vocês vão pressionar aqui na fazenda, óbvio, tem algumas que ficam mais difíceis, tipo vocês tentarem ir da fazenda pra dar cast dungeon que fica aqui em cima. É possível? É possível. Eu fiz isso em live há uns dias atrás. É possível sim. Só é mais difícil que vocês vão ter que ter precisão no mouse, de ir pra cá pra lá, né? O meu mouse tá com uma sensibilidade bem alta, eu consigo. Vocês selecionam a fazenda, vão em provisão e clicam rápido, por exemplo, no pátio real. E vocês podem levar os mercenários ao pátio real. Obviamente eles vão dizer aqui que não vão. Como vocês podem ver, carregou a missão, o pátio e são os quatro mercenários. E aqui eu tenho um outro save que eu ainda tenho, a Dark Cast Dungeon aberta, né? Um save com mods, como vocês podem ver aqui. Bom, a gente já aprendeu que a gente pode usar qualquer campeão de level 6 em qualquer missão que a gente quiser, ou level 5, 4, em qualquer missão de nível mais baixo. A gente já aprendeu que a gente pode usar os mercenários em qualquer missão. E aí vocês vão ver que esses personagens aqui tem a tochinha aqui do lado. Significa que eles já sobreviveram a uma missão da Dark Cast Dungeon. Com isso, vocês sabem que eles não vão entrar na Dark Cast Dungeon de novo. Ou será que vão? Como vocês podem ver, se vocês forem precisos com o mouse e clicarem de novo, vocês conseguem voltar pra Dark Cast Dungeon. Sem problema nenhum. Eles estão dizendo que não vão voltar e tal. Vocês podem ver que é a segunda missão da Dark Cast Dungeon. Aqui tem que colocar as mols nos altares. Aqui tem dois acompanhados. Eles estão dizendo que não voltam, mas se vocês iniciarem aqui, eles vão pra Dark Cast Dungeon do mesmo jeito. Como vocês podem ver, os quatro personagens que já tinham ido na Dark Cast Dungeon, como eles já tem aqui o símbolo, né? Todos os quatro já tinham ido na Dark Cast Dungeon. Eles voltaram pra Dark Cast Dungeon. Ou seja, vocês podem levar qualquer campeão em qualquer dungeon. É isso. Falou, um abraço. Fui.